E aí rapaziada, de volta aí mais um episódio do nosso modo carreira com o time full carta branca que ainda sonha sim senhor com o título. Temos que secar principalmente o Newcastle, temos jogo direto contra o Bergamo na última rodada e além dessa parada toda, estamos nas quartas de final da Liga dos Campeões. Eliminamos o City aí nas oitavas e agora vamos encarar o Barcelona. O mercado da bola está dessa forma, nenhum jogador interessante carta branca e o adversário é o Barcelona. Cara, é um time muito mais forte que o nosso, vamos ser sinceros. Atualizaram os elencos ali, o Yamal está com 74, tem muitos jogadores lendários, alguns raros, mas na classificação o Barcelona está muito ameaçado de rebaixamento. Pode ser que eles estejam focando mais na divisão lendária do que na própria Champions. Então vamos lá, o nosso elenco é esse aí. O Marcos Leonardo volta no próximo jogo, mas mano, o Jonas Martins decidiu demais no último episódio. Quem sabe ele vire até titular, mas é, ele é meio campista né cara, é difícil. E debaixo de um temporal, o jogo de quartas de final está sensacional. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. E falando isso, essa é sensacional, tem um link na descrição que é sim sensacional. Tem a lista dos melhores patches e option files do mercado para você jogar o seu game para PS3, tem para PS4, PS5 e IPC. Você vai jogar 100% atualizado, vale muito a pena dar uma conferida aí. E aqui tem bola rolando. Barcelona procurando o primeiro ataque, a gente não pode dar bote errado ali, que se errar mano, vai ter possibilidade de gol do Barça. Se liga nessa bola cruzada, cheia de curva, cheia de veneno. Botar no chão ali, vem o Augusto. Marcação deu uma apertada, Maris devolve de letra. GG2 no tic-tac, toca e joga bonito. Mas o Barcelona está pressionando a nossa saída. Aí o Ratio, agora tentou. Ah, cara, aciona rápido, meu filho. Vai, Shade. Bola para o Martim. Jonas Martim devolveu. O GG chega. O Shade corre para a área, pede essa, vem de cabeça. Pingou está dentro. É gol do GG2. Gol de Jonas Martim. A gente sai na frente com o francês goleador. O quarto gol dele em três jogos. E aí João Cancelo com Rafinha. É jogada do Barça. É tapa lá atrás. Marcação só correu. Mas o GG vem chegando, vem chegando junto. Vamos recuperar essa posse. Vem comigo, passa aí, Shade. É para tu mesmo. Olhou para a grande área e o Banda subiu. Mas não pegou. Zaga do Barça tira. Aí o Augusto. Já está, cara. Desenhei o passe para eles. Hum, Barcelona. Barcelona entrega a paçoca. Vem o GG2. Na hora do chute acabou a energia. Outra bola. Augusto perde. Christensen vai bater para o gol. Coco tira de cabeça. Vamos, GG. Vamos. Na moral. Na moralzinha mesmo. O Shade abriu o jogo para o Banda. Dominou no peito. Botou na frente. Segura o homem. Segura o homem. Bola para o Jonas Martin. Furou. Furou a cabeçada, cara. Eu não acredito. Tem bola então. Daqui a pouco já está rolando. É o segundo tempo. A gente vai eliminando mais um gigante na Liga dos Campeões. Ninguém para o GG2. Aí tem bola para o Shade. Shade Marra chegou. Cruzou. Banda. Não fecha. O zagueiro corta. Volta no GG. Aí o Mérice de longe. Experimenta, mas é travado. O Yamal tenta sair. O Barcelona está assustado. O GG2 vai alvuraçado. Para cima dele. Jonas Martin perdeu. Olha, eu não acredito, velho. Eu não acredito que a gente perdeu essa chance. Vamos, vamos, vamos. Levanta a cabeça. Segue em frente, GG. A gente vai buscar o título da Liga dos Campeões. Bola no Coco. Adiantou, Mérice. Bola no Banda. É desse jeito. Vai, GG. Caprichou. Vai, Calulu. Muito desenhado, né? Um cruzamento desse é na mão do goleiro. Vai, Nico. Augusto. Mérice. Boa. Calulu. Cavadinha. No Martin. Vai, vai. Gol. Lazo. É gol. 2 GG2. Jonas Martin. É dele. É sempre dele. O francês bom de bola. Cinco gols. Em três jogos. Difícil deixar esse cara fora do time. Impressionante, mano. Marcos Leonardo vai voltar. A gente vai deixar o Marcos Leonardo de centroavante. Mas o Jonas, obviamente, vai ser o meio atacante titular do time. O GG não atropela. O GG passa por cima com rolo compressor e tudo mais. Bola para o Mena. Vai de novo. Barcelona tem a possibilidade de voltar para o jogo. E a Mau encarando. Não passa não, pai. Não passa. É bola do GG. Adiantou para o Martin. Jonas Martin. Segura o nome da fera. Já limpou primeiro. Já dançou. Tentou mais um. Aí não dá. E a Mau é lançada. Passamos dos 40 minutos. O Barcelona ainda sonha com um golzinho para voltar para o jogo. Mas hoje não. É bola para o Banda. Adianta no Martin. GG cheio de moral. Vai para cima. Vai fazendo o que dá para fazer. E o que não dá. A gente elimina o Barcelona. E estamos nas semifinais da Liga dos Campeões. É agora, hein, rapaziada. Mais do que nunca a gente visa a divisão lendária. Subimos para a quarta posição com a última vitória. E olhando no calendário o jogo de agora. Será contra a Juve. É fora de casa. Mas a gente tem que secar o Newcastle. Tem que fazer o nosso e secar o deles. O Newcastle encara o Atlético Bilbao. A gente também tem que secar o Bergamo. Que joga fora de casa contra o Milan, né. Rapaziada, está doendo no coração, mano. Mas, cara, eu vou arriscar, velho. Vamos lá voltar para a origem. O Martin joga um pouco mais recuado. O Marcos Leonardo ali na frente. Se estiver dando ruim, mano. Eu vou meter o Martin lá de novo. Porque até agora o cara destruiu. Vamos então encarar a Juve. É um time mil vezes mais forte. Mas a gente está batendo em todo mundo. Eu sou muito mais GG2. Eu sou muito mais sonhar com título. Até a última rodada. Então, bora, rapaziada. Tem, tem. Tem bola rolando. Para cima deles, GG. Pressionado ali. O Banda. Ah, ô juiz. Ah, vou te falar. Onde que a gente fez falta nesse lance? O Banda estava doidinho para tomar essa bola e sair de frente para o gol. Blachowicz. Bola adiantar. Outra. Ah, mano. Que isso, juiz. Cara, dois lances seguidos. Que não foi nada. Aonde foi falta? Travamos na bola. O juiz começa a roubar e roubar feio. Bola sobrando aí para o time da Juve. Tentativa de batida a gente recupera. Vai, GG. Vai, Merus. Está marcado. Abriu. Excelente. Bola para o Shade. Meu pai sagrado. Caprichou bonito nessa. O Shade já vem no esquema. Mandou. Marcos Leonardo é para fazer. Perdeu. Aí a galera já vai questionar aí nos comentários. Será que Jonas Martins perderia esse gol? Ah, cara. Eu não sei, né? É difícil. Vamos lá. Bola na frente. Ih. Ratio. Cara, um detalhe. Caprichar mais nessa bola aérea. Nossa, mano. Do céu. Marcos Leonardo quase tomou a bola do Bremer. Brasileiro tentou sair ali com o goleiro e ia se complicando. GG retoma mais uma posse. Marcos Leonardo voltando de lesão. Tomando mais pancada. Ratio rolou para o Shade. Está marcado aqui. Volta essa. Aí o Augusto. O Brazuca dominando no meio campo. Para o Meris. Está complicado de achar espaço. A Juve morde. Os caras chegam tudo. Está todo mundo martelando ali. Vai, 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 time. Acredita. Isso. Isso. Agora. Banda. Preparou. Marcos Leonardo. Fuzila para o gol. Voltou no Jonas Martins. Bateu dali. Bateu para fora. O GG de novo. O GG de novo. Olha aí. Uma, duas. E aquela bola que sai raspando a trave. Costite. A Juve não consegue sair. A gente marca bem demais a saída de bola. Esse é o Jonas Martins. Está pressionado. Voltou. GG com a posse. O Cheio de espera. Está com o Ratio. Só vai mandar essa banda. Agora. Meu pai sagrado. Espalma o goleiro da Juve. 41 minutos. O GG precisa do gol. Precisa da vitória para continuar sonhando com o título. Aí bola no Ratio. Vai de cabeça de novo. Não conseguimos acertar o alvo com o Romeno. Chesney saiu com o Bremer. A Juve erra. A Juve está arriscando. Está chamando o GG. Deu esse presentaço. Não perdoa. Não perdoa. É o nome dele. Lamek Banda. Tomou. E bateu de banda mesmo. Bola ainda explode na trave. É gol do GG2. A Juve está chamando. Ela está falando. Vem cá. Vem cá. Faz gol no Imi. Faz gol no Imi. E a gente faz. A gente faz. Já tem o segundo tempo, rapaziada. Nada de mexer no ofensivo. Está dando certo essa pressão ali na saída de bola da Juve. A gente tem que continuar. Agora só tem que ficar esperto aqui para não tomar a bola de contra-ataque. Aí vem o Costite. Marcação deu uma parada e a bola passa. Mas vai, vai. Acredita. Shade. Marcos Leonardo. Abre o jogo na moral. Um bolão do Brazuca para o Banda. Vamos para cima deles. Banda já deixou na saudade. Vem, vem, vem. Quem é que aparece ali desmarcado? Marcos Leonardo dominou. Bateu. E o Chesney defende. Em cima do goleiro. Marcy acabou errando esse passe. Pelo amor de Deus, Marcy. Vai mais uma para o Gegê. Aí está conturbado a impressão deles. Mas vai deixar o espaço. É isso que eu estou falando. Caprichou o Banda. Jonas Martin. Bola não era para ele. Volta novamente. Defesa da Juve. O ataque. O time dele está sentindo. Aí o Alisson. Não brinca não, Alisson. Já mandou. Ratio para o Shade. Marcos Leonardo. Encosta o Brasileiro. Vai para dentro. Vai. Agora. Boa. Passada do Martin era boa. Mas a bola não foi. Mais uma chance. Mais uma tomando. Não dá, cara. Locatelli. É a vez da Juve. É a vez dos caras. Alex. Alexandro. Para o Chiesa. Ele carrega o Gegê. Marca a bola no alto. É tu. O Alisson. Segura. Firme o goleirão. Vai acabando o jogo. Mais um a zero sofrido. É um a zero. Três pontos da mesma forma. Aqui Marcos Leonardo. Tentou dividir. Essa aí. E fim de papo. Deu GG2 de novo. Agora. Que os deuses do futebol nos ajudem. Contra o Newcastle, né? Vamos lá, cara. Acredita numa derrota deles. É agora, rapaziada. Vamos lá ver o resultado dos adversários. Nossa, mano. O que é isso? O Newcastle tomou 3 a 0 do Atlético Bilbao. E o Bergamo 3 a 0 do Milan. Cara, velho. Tá tudo. Tá tudo conspirando pra gente conquistar esse título. Estamos aí na terceira posição. A três pontos do Newcastle. Faltando seis em disputa. A gente tem que secar o Real Madrid. Mas temos confronto direto contra o Bergamo. Então, Bergamo. Se a gente vencer eles na última rodada. Não vai ter problema. O negócio agora é secar o Newcastle. E o Real Madrid. E olhando aqui no chaveamento, ó. Décimaquarta rodada. Cara, Real Madrid e Newcastle. Um dos dois já vai morrer aí. Eu espero, sinceramente, que dê um empate. Porque aí a gente já vem sendo. Claro, né? Se a gente conseguir vencer o Nantes. A gente já passa o Real. E ficamos a cola do Newcastle. Já o Bergamo. Cara, vai encarar o Tottenham. Na última rodada tem City e Newcastle. Real Madrid e Leicester City. Todos os dois vão jogar fora de casa. E a gente, obviamente, vai jogar fora de casa. Contra o Bergamo. Que é a Inter de Milão, né? Se eu não me engano. Mas é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Primeiro link da descrição. Ah, tu sabe. Uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Para você jogar o seu game 100% atualizado. Tem para PS3, PS4, PS5 e PC. Não dá mole. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Tamo junto, é nóis. E até mais.